E aí pessoal, eu sou o Marquinho do Sítio Santa Cecília. O nosso vídeo de hoje vai ser sobre galos cantando. Então se você gosta de ouvir galos cantando, assiste o vídeo até o final aí que você vai gostar bastante desse vídeo. Mas para um galo que está cantando, ele precisa estar saudável. Para ele estar saudável, ele precisa estar bem alimentado, ter um bom manejo de controle de doenças, de parasitas. E o melhor lugar para você aprender sobre tudo isso é o curso de criação de aves ornamentais do Ranch LW. É um curso online, é o curso mais completo sobre aves que eu conheço. Lá você vai aprender como diagnosticar doenças, como prevenir doenças, como curar doenças. Você vai aprender sobre nutrição, sobre incubação, tudo que for relacionado a uma criação de aves. Você vai aprender lá no curso. A gente tem também a assessoria do Luiz, que é o professor. Por exemplo, o meu galo caipira do terreiro não estava cantando direito. Ele ia cantar, saía só assim... Não saía... Não saía a voz dele. Aí eu mandei mensagem para o Luiz, ele mandou eu dar alho e limão para o galo. Eu fiz isso e dentro de 4, 5 dias o galo já estava cantando normalmente de novo, já estava 100%. Então, o curso é muito bom. Tem o grupo de WhatsApp também, que eu estou lá para embelezar o grupo e para deixar o grupo animado também. Então, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Se você se interessou, clica lá, que você não vai se arrepender não. Beleza, pessoal? Na nossa quinta posição, está este galo aqui, o nosso galo legorne barrado creme. Então, bora lá escutar o bichinho cantando. Aí, a nossa franguinha barbudinha, filha do galo New Hampshire, e a carijosinha, filha do galo Plymouth, que são parte do projeto de melhoramento genético das galinhas caipiras, apareceram aqui para anunciar a nossa primeira participação especial, que vem lá de Suzana, no São Paulo, da Patrícia, que ela mandou para a gente o vídeo do galinho sedoso dela cantando. Então, o contato dela vai aparecer no vídeo, mas também vou deixar na descrição todos os três participantes aí, que mandaram o vídeo como convidados, vão estar o contato deles na descrição também. E agora eu mesmo vou anunciar o nosso quarto colocado, que é o galo Plymouth, rock barrado, já apareceu aí na abertura do vídeo. Então, bora lá, editor! Oh, é eu mesmo, vou apanhar lá, peraí. E aqui estão as nossas aves da baia do mini coxinho, para anunciar a nossa segunda participação especial. Vem lá de Ponta Porã, no Mato Grosso, que é do Itamar, Criatório Penosas com Amor. E dele vai estar lá o Zezinho e o Alemão cantando para a gente. O Zezinho e o Alemão cantando para a gente. Clodoaldo está aqui para anunciar o terceiro lugar do nosso top 5, que ficou com o galo Brahma Dark, o Marinho. Né, Clodoaldo? Marinho em terceiro lugar. A nossa recria de polonês aqui, para anunciar o segundo lugar, que é o galo de nome surfista prateado, sugestão do Rancho LW, do Luiz Henrique. Que é o nosso polonês prata, que ficou com o segundo lugar. O Décio, que não quis cantar para a gente, que ele é um medroso, tem medo de tudo. As suas esposinhas ali, polonês dourado, estão aqui para anunciar mais uma participação especial do Edmar, lá de Santa Catarina, que mandou o vídeo do galo músico dele cantando aí para a gente. Então vamos escutar o músico que canta pra caramba. Na primeira posição, ele que é o rei das treta, o galo mais valente aqui do sítio, que ficou em primeiro lugar, só podia ser ele, que é o azulão, né? Nosso Brahma azul. E o bicho é meio nervosinho, mas eu gosto bastante dele. Canta bonito pra caramba, o galo que eu tenho, que canta mais bonito. Então, primeiro lugar, nada mais justo. E dose dupla, vamos ver ele cantando duas vezes aí. Vocês querem ver? Qualquer movimento brusco, ó, 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 ó lá. Mexeu da zebra, não é mesmo, azulão? Então bora escutar você cantando aí. AAAAAAAA! AAAAAAAA! E aí pessoal, gostaram do vídeo dos galos cantando? Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu joinha. Qualquer coisa deixe seu comentário também e até o próximo vídeo se Deus quiser.